Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato! E minha gente linda, no vídeo de hoje de Minecraft Ultimato, a gente vai ter que dar uma exploradinha na dimensão proibida, a dimensão secreta, porque eu quero fazer minha armadura no próximo episódio e eu preciso de um minério que só vai ter lá. E bom, quem sabe, sabe, quem não sabe vai descobrir em breve aqui no canal, mas hoje a gente vai ter que enfrentar uma dimensão que é meio trabalhosa e que, se eu não me engano, ela é muito escura e toda vez que a gente fica no escuro, a gente leva dano. Então, eu vou ter que me preparar tanto com uma picareta melhor, tanto com uma proteção melhor. Enfim, antes de qualquer coisa, gostaria de mostrar pra vocês que o Cardin caiu na nossa trollagem já, ele já caiu, pra quem não tá ligado, passa no canal e vê o último vídeo aí, mano. E ele tanto caiu, mano, que ele já tá aqui, mas por algum motivo ele ainda não remontou as coisas dele, não sei o porquê, e nem tirou as placas, só colocou o Manapu ali, mas eu acho que ele já tá fazendo as coisas dele, ó, quer ver? Ó, 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 ó o Cardin ali fazendo as coisas dele. Bom, ele tá ali, não sei o que ele tá fazendo, mas ele tá ali, ó, 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 opa, opa, tá ali. Deixa ele em paz. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de chegar em vocês na Almirra e pedir pra deixar o gostei aqui no vídeo, mano. É, tá sendo bastante vídeo de Minecraft Ultimato no canal e vocês estão gostando muito, vocês estão dando muito gostei, eu tô ficando muito feliz, então, poxa, se você quiser deixar 20 mil likes nesse vídeo, ia ser bom. Se não pegar, tá de boa, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. De qualquer forma, eu sou muito grato por tudo que tá acontecendo. E no vídeo de hoje, eu queria pedir uma coisa pra vocês, mano, é... Vai aqui na aba de comentários e comenta o que você tá achando da série, sua opinião é muito importante pra mim e eu queria ler todos os comentários, beleza? E aproveitando que eu já tô dando um aviso, mano, é... Vai aqui na descrição do vídeo, mano, e passa no canal da Morango, que é minha namorada. Eu tô gravando uma série com ela lá bem legal e faz bastante episódio, então ela postou um bem no dia que tá assistindo esse vídeo. Passa aqui embaixo, assiste e comenta, vim pelo Lajota. Opa, tá bem legal o vídeo, mas não vou contar nada, mas passa aqui embaixo. E aproveitando, aqui em cima da minha cabeça, o editor tá colocando o link do Discord, mas também tá na descrição. Passa no Discord, que tá bem legal e tá tendo várias coisas de Natal e em breve vai ter até sorteio lá. Então, passa lá que é bem legal, gente. Enfim, vamos pro vídeo. Tá, gente, antes de fazer nossas picaretas, eu queria ver como que tá a Rodriguinho. Eu até botei uma name tag nela aqui, ó. Ó, ela tá comendo aqui pelo jeito. Os matos ainda tá aqui, eu não sei se ela comeu os matos não, mas acho que ela tá bem. Deixa eu ver se ela cresceu alguma coisa aqui. Cara, ó, ela já tem três dias de idade. Ó, a Rodriguinha tá ficando bala, hein, tá ficando bala, hein. E ó, ela tá com a vida cheia, tá comendo, tá tomando água. Ela tá bem, ela tá bem. Você tá bem, filha? Sim. Sim. Ah, que bom que você tá bem. É nóis, tamo junto. Tá, e gente, eu acho que é aqui o nosso tema de bowl que a gente quer. É mesmo. Aqui na nossa mochilinha do Thanos, eu vou ter o diário do Thanos. E é nele que eu vou achar o item que eu tô precisando. Deixa eu até guardar ela aqui. Bom, aqui no nosso diário do Thanos tem alguns tutoriais básicos e tem uma parte sobre dimensões. E bom, tem várias dimensões aqui que a gente pode usar alguma hora. Mas a que tá me interessando no momento mesmo é a Erro 404. Bom, como vocês podem ver, a Erro 404 é uma dimensão que teoricamente é toda bugada. Vou ler aqui pra vocês. Essa página é um bug. Não a leia. É sério. Se você ler isso, aqui saberá que a dimensão da Deep do Utilities existe e ela é lotada de mi-raros. Não procure saber sobre a Dark. Ela irá revelar apenas mais bugs e problemas com o Modpack. Erro no sistema. Minério totalmente desbalanceado encontrado em alta concentração, que é o minério de Draconic. Não vá, repito, não vá risco de contaminação por Modpack desbalanceado. Aí, agora entra o jeitinho brasileiro, gente. Tá, supondo que eu não soubesse que é a dimensão do Deep Dark. O criador do Modpack deixou escrito aqui, olha, no bagulho do Mod. Pet, sei lá o quê, dimensões barra Deep Dark. O cara deixou amassar que é a dimensão do Deep Dark. Então, já sabeu onde a gente vai lá, né? Já sabeu onde ir. Beleza, então deixa eu ver aqui como que faz o portal da Deep Dark que... Tomou, tomou, tomou bem. Tá, pra fazer o portal da Deep Dark, eu preciso apenas de pedra comprimida duas vezes e pedra comprimida três vezes. Isso é bem fácil. Vamos fazer aqui rapidão, então. Pegar aqui umas cobblestone. Jogar no sistema e vamos ver se ele consegue fazer pra gente. Fazer a pedra comprimida uma vez, fazer o máximo que der. Um pack. Tá, um pack tá bom. Tá bom, fizemos as pedras comprimidas. Agora tem que fazer a comprimida duas vezes, né? Tá, fiz um pack dela. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu jogar aqui. E agora eu faço a triple. Eu tenho que fazer sombra cinco, então não vou fazer muito, não. Pronto. Agora, com isso eu já consigo. Ah, não, acabou as doubles. Tá. Pronto, fizemos um portal pra Deep Dark. Que, por sinal, até que é fácil de fazer. Isso é chato. Bom, já que a gente tá fazendo todos os nossos portais aqui, no caso só um, eu acho que eu vou fazer aqui também. E na real, eu vou fazer bem aqui, olha. Bem escondido. Acho que vai ficar legal. Tá, e pra quem não conhece a Deep Dark, a gente já entra nela. Por enquanto não. Tá, e agora a gente precisa de uma picareta. Porque é o seguinte. Eu tenho a Iota de Esmeralda, mas, sinceramente, eu não acho que ela vai ser a melhor coisa pra gente no momento. E eu tava dando uma olhada aqui. Tem a picareta de Red Matter e também tem a Red Morningstar. Eu acho que eu vou fazer uma de cada e eu acho que as duas podem ser úteis. Deixa eu ver como que faz. Bom, pra fazer a picareta, eu vou precisar de Dark Matter e diamante. Será que eu tenho aqui? Não tenho nem os dois. Tá, deixa eu ver aqui. Eu preciso de uma picareta de Dark Matter. Fiz ela aqui. Vou precisar também de um Hammer. E do que mais? E de uma pá. Beleza. Com isso, já tá funcionando. Agora eu vou precisar de Red Matter. Eu não tenho Red Matter, eu tenho. Tá, eu preciso de Mobius Fuel. Era isso? Arterios Fuel. Tá, eu tenho isso aqui. Eu pego um pouquinho de Arterios Fuel. Um pouquinho, quase nada. Passo aqui em cima e aqui embaixo. Tá, eu acho que já dá pra fazer a picareta. Tá, deu. Agora eu preciso fazer essa marreta aqui. Também deu. E eu vou precisar fazer uma pá também. Beleza. Agora eu vou só duplicar minha picareta. Pera aí. Pronto. E agora que eu tenho a picareta duplicada, eu posso vir fazer um Red Morningstar. Eu tenho tudo pra fazer? Tenho. Beleza. Agora é o seguinte. Será que tá pra encantar isso? Tá, eu recarreguei todos eles e daí daqui a pouco eu vou usando pra minerar. O que eu preciso agora é ver se eu consigo encantar com Fortuna 3. Tá, se eu misturar é ferro com carvão com obsidian. Ele dá Dark Steel. Tá, isso é bom, isso é bom. Isso é bem melhor do que a gente tem que começar a se dar o trabalho de mexer com outro mod que eu não nasceria o Enderio. Então vamos pegar aqui. Irons com coal com obsidian. Tá bom, vou colocar isso aqui com isso daqui com isso daqui. Ó, já tá virando Steel. Já dá pra fazer um bloco. Beleza. Primeiro bloco de Steel e daí a gente salva o MC dele e faz mais. Nossa, isso é muito stonks. Prontinho. Bloco de Steel tá pronto. Ele virou o bloco do Thermal. Pera aí, mas será que dá pra fazer virar o bloco de Steel do Enderio? Tá, ele virou bloco de Steel. Ele não virou Dark Steel. Pera aí, pera aí. Será que agora vai ter Dark Steel? Tá. Molten Dark Steel. Tá, agora tá indo. Eu acho que eu havia feito errado, gente. Pera aí. Ah, agora foi. Agora foi. Pera aí, coloca aqui. Ah, bem melhor. Bem melhor. Foi, foi, foi. Tá, eu acho que agora a gente consegue fazer enchanter. O bagulho é, será que ela precisa de energia? Tá, não precisa. Vamos levar ela pra nossa casa antiga. Fica aqui por enquanto. Tá, o encantamento que eu quero fazer é o... Fortuna 3. Tá bom. Pra fazer um Fortuna 3 é bem barato. Caraca. Eu só preciso de nove lápis lazuli, três esmeraldas e um Book and Quill. Tá bom. Vou pegar aqui então um Book and Quill. Fazer dois, né? Um, dois. Ah, eu preciso ter XP pra fazer? Não, tá de boa. Eu tenho como, quer ver? Eu pego um Rust aqui, olha. Eu coloco o Rust aqui. Coloco ele aqui. Acho que é na minha mochila vermelha. É. Minha mochila vermelha é a minha mochila de galinha. Vou pegar as galinhas de XP. Colocar elas aqui. E onde que eu deixei meu Time in a Bottle? Gente, o meu Time in a Bottle fica sumindo. Sei lá o porquê. Beleza, já começou a gerar XP aqui, mas tá girando bem pouquinho. E já que eu perdi meu Time in a Bottle, que tinha tempo salvo, vou ter que fazer outro. Na real, não. Achei um baú meu com coisa que eu tinha. Eu guardei esse baú e nem lembrava, gente. Deixa eu ver. Ender Nugget é bom. Minha Filosofia Stone é bom. Esse patch é bom. Vou melhor, deixa eu guardar esse aqui que eu não vou usar agora. Ah, gente, eu tinha achado que eu tinha perdido meus itens. Que felicidade. Caraca, hein, só os bagulho útil, hein. Vamos acelerar um pouquinho agora, então, vai. Tá bom. Deixa eu pegar essa XP aqui, deixa eu acelerar um pouquinho mais e pegar mais XP. Boa, agora é só usar XP. Caraca, olha quando XP a gente tá, mano. Tá, agora é pra dar. É, deu, beleza. Fazer mais um aqui. Quê? Eu não tenho XP? Tá, agora eu vou ter, né? Pronto, foi. Agora eu vou pegar ferro, né, que eu não tenho. E vou fazer uma bigornazinha, gente. Onde eu posso pôr a bigorna? Vai ser aqui. Tá bom, dá pra juntar? Hum, e essa? Ah, sério? Mas é picareta, por que não dá? Que chato. Então, meio que eu fiz à toa o livro, né? Mas fazer o quê? Vamos guardar aqui. Tá bom. Duas coisas a gente já fez. Fizemos a picareta, fizemos o portal. Agora a gente precisa esperar a nossa energia carregar por total essa varinha de iluminação. Porque se eu ficar sem luz na Deep Dark, eu vou morrer. Então fazer isso aqui é bom. O pet da Iron Golem, eu vou ter que recarregar ele aqui, calma aí. Eu vou pegar todos os pets que possam me salvar caso tenha problema. Vamos ver aqui. Ó, o pet de Creeper me deixa imune à explosão, acho que é uma boa levar. Bom, o pet de Magma, ele faz eu andar na lava e ficar com resistência ao fogo, isso é bem bom, eu acho. O Diocelote dá visão noturna, que é bom também. O de Endem me teleporta quando a minha vida tá abaixo, vai me ajudar também. O da Vaca tira efeitos de poção negativo. O de Silverfish me deixa imune à ficar sufocado. E acho que só, só esses daqui já tá bom. Agora o bagulho é jogar essa armadura fora, pegar uma versão reparada e bora. Vamos para a Deep Dark. Tá bom, do jeito que tá, eu acho que a gente tá seguro. Tenho arma carregada com muita munição e comida. Tenho um arco que tem uma força 4 que é bom e congela os inimigos. Temos Slime Ring caso precise correr. Temos vários pets para proteger a gente. Tenho a Picareta, tenho a Morning Star, tenho uma varinha de iluminação. Tenho o time na bora que eu não vou precisar, então eu vou colocar o meu bagulho de pra casa. E, por último caso, temos a Iod que funciona como espada. Se faltar espaço de baú, a gente tem o Hashemical Bag. Acho que estamos seguros. Boa, chegamos. Por algum motivo tá tudo meio sem som pra mim. Consigo voar aqui? Consigo. Tá, deixei um pouco pra frente e vamos... Nossa, que Stunt Mine. Vamos ver a diferença da Picareta pra Morning Star. A Picareta, você clica com o direito, acontece o quê? Tá bom, tentei usar aqui, mas não mudou nada. E essa Morning Star, ela quebra? Tá, beleza. Pelas pesquisas aqui, essa Morning Star dá 10 a 0 na Picareta. Eu acho que eu vou usar ela, agora o bagulho é DC. Tomara que a gente não morra. Cadê o pet de ocilote? Coloquei aqui no lugar da Picareta. O que ele usa aqui mesmo? Pera aí, pera aí, gente, pera aí. Pronto, eu fui lá em casa e eu fiz comida, um montão de comida pro nosso pet, pra eles sempre poder dar Night Vision pra gente. É, valeu muito a pena fazer isso. Tá bom, estamos aqui na Deep Dark. Eu desci tudo isso daqui, agora estou na superfície dela. Como vocês podem ver, aqui spawna muito mob e é uma dimensão muito perigosa, porque sem a Night Vision, gente, é uma dimensão extremamente escura. Eu vou até tirar um pouco pra vocês verem. Ela é assim, e tipo, o meu Minds é configurado pra ser claro. Normalmente, ela é assim. Não falei que eu levava dano se eu ficasse no escuro? Ali parece uma torre, vamos chegar pra cá, pera aí. Tá, beleza. O bagulho que eu vou fazer é, eu quero dar uma zandada, ver se eu acho alguma coisa aqui. Se eu não achar, eu só vou parar, colocar a luz no chão e daí eu vou começar a cavar. E a parte boa é que a nossa casa, aspas, tá carregada, porque tem o pessoal perto. Então, nossa varinha de luz sempre vai estar carregada, enquanto tiver gente perto de casa, é claro. Tá, até agora, eu literalmente não achei nada fora. Chão tudo cagado. Eu, em real, não sei se pode ter alguma estrutura aqui nessa dimensão. Eu tô vindo por, literalmente, curiosidade. Tá, eu tô começando a achar que não tem nada aqui. Eu vou dar só mais um pouquinho. Vamos ver daí. Opa, opa, eu quase levei dano pro sufocamento. A parte boa é que ele come com a Bostonica, uma coisa barata. Então, já tá resolvido, pelo menos, o dano que a gente recebe aqui na Deep Dark por ficar no escuro. Tá, eu não achei nada. Por enquanto, eu vou desistir. O meu negócio é... Vamos descer aqui e vamos começar a minerar. Caraca! Tava um pouquinho recheado de minério mesmo. Quase nada, quase nada, quase nada. É minério que você quer, arroba. Olha! Tá, achamos o minério de draconium. Era o minério que eu queria. Nossa, ele é bonito, mas ele é muito brilhante. Tá, tem muito minério no chão, meu Deus. Vamos quebrar aqui e ver o que o nosso inventário precisa. Ok, o minério de draconium é um problema. Ele dropa em Dust. Oh-oh! Vamos pegar ele aqui e vamos jogar tudo aqui. Tudo que der, nós vamos jogando aqui. Vamos fazer assim, acho que é mais fácil. Tentar pegar tudo que tá aqui também e vamos jogando tudo, vamos jogando tudo. Então, o que não der, a gente joga fora. Na teoria, tudo aqui é minério. Então, tudo aqui é útil e bom pra gente. E daí, os minérios que eu não tiver MC e não der pra guardar, eu vou colocar nosso Alchemical Bag. Enfim, eu acho que eu vou fazer um Turiozão e pegar tudo que vier, mano. Assim, olha. Fui atacado. Ah! Matei, boa. Pô, gente, na moral, olha essa dimensão que roubada, mano. Cara, olha aqui, ó. Diamante, dracônico, dracônico. Ah, se eu clicar só no minério, eu só quebra ele? Aí, peraí. Isso daqui é legal. Ó, se eu vim aqui, ó, fazer assim, olha. Depois fazer assim. Depois fazer assim. Tá, isso é bem legal. É bom também que tem um bilhão de minério que eu nem sabia que existia. Tá, e agora eu vou dar uma última minerada e vou pegar tudo que vier e colocar no meu inventário pra ir pra casa. Tá, eu acho que eu peguei tudo que dava pra ser pego. Então, deixa eu só dar uma olhada se eu acho alguma coisa diferente. Eu vou quebrando aqui, mas não vou pegar nada agora. É, gente, eu real acho que eu peguei tudo que dava pra ser pego aqui, mano. Ó, que legal, gerou uma mina abandonada. Gera baú nela, será? Será que os boulos daqui é diferente do normal? É, acho que não. Vamos pra casa, vamos pra casa. Caraca, gente, olha quanto item, mano. Ó, vamos por aí, tá? Ó, vamos colocar no sistema de baú? Acho que é até mais inteligente, pra ser sincera. Acho que nem vale o trabalho de eu ficar colocando tudo pra virar MC. Pronto, terminamos aqui, gente. E, bom, deu lucro. Exemplo, só no nosso baú de draconium, a gente tem 500. E no baú de MC, infinito. Como que faz o draconium? Que é 4? É 9? Tá bom, pra fazer uma barra de draconium, eu posso misturar o draconium com piroteon dust, mano. Hum. Tá, parece um pouco complicado. Tá de boa, tá de boa. Pra fazer ele, eu preciso de sulfura, de sulfura, nananã. Eu tenho as coisas? Não tenho nada. Tá, beleza. A gente consegue isso pra hora. Mas por hoje, eu acho que a gente já conseguiu concluir o nosso resultado. A gente conseguiu muito MC, conseguiu muito minério e conseguiu um montão de coisa nova que a gente não tinha. Sem falar que se em algum momento acabar o nosso MC, cada galinha era esse aqui, tá gerando 4 milhões de MC, mais ou menos. Então, só a gente vir aqui, pega os MCzão bonito, bolado. Aqui, ó. 4 milhão e 4 milhão. Vai subir 8 milhões, fica vendo. Prontinho. E, se precisar de XP, nós vem aqui e pega. Tá, tá, tá. Gente, calma aí. Calma aí, calma aí. O pessoal tá falando que se eu pegar um Draconium Dust, colocar ele na fornalha e esquentar, ele vai virar barra de Draconic e eu não vou precisar daquele Pirotium Dust. Deixa eu ver. Caraca, foi, 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 foi. Muito bom, muito bom, muito bom. Pega aqui. Joga aqui, pega Draconium. Pega um montão de pack de Draconic. E vamos jogar no sistema de baú. Caraca, ô, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Mano, GG demais, GG demais, mano. Família, no próximo episódio, vamos fazer nossa armadura. Então, antes de acabar o vídeo, eu gostaria de lembrar todo mundo que, se você é YouTube Premium, mano, esse mês você pode virar membro de graça, o de 8 conto ferro pra me ajudar. Mas se você não quiser, não precisa, mano. Mas caso você queira, você também pode clicar aqui embaixo em aplausos, dá um aplauso. Enfim, esse foi o vídeo. Quem gostou, comenta alguma coisa. É nóis, vejo vocês no próximo. Falou e oba. Falou e oba.